Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, tudo certo? Estamos chegando sempre com muita alegria, muita vibração para vencer esse dia 19 de março de 2021, uma sexta-feira, sexta-feira querida, tudo bem com vocês, tudo certo? Pois é, estamos chegando aqui com mais um episódio do quadro Falando a Verdade, eita quadro bacana, quadro legal demais falando a verdade, apenas e tão somente a verdade. Pois é turma, chegando por aqui, pois é, nós vivemos uma situação difícil, eita rapaz, situaçãozinha difícil, a grande verdade é que ninguém estava preparado para passar por isso tudo, né turma? Nem autoridades, nem pessoas, população, pessoas físicas, a grande verdade é que a gente não estava preparado, mas vamos sair mais fortalecidos, vamos fazer nossa parte, usar a máscara de proteção, manter o distanciamento social na medida do possível, é ou não é verdade? Para a gente superar essa situação difícil, caótica, é ou não é verdade? Estamos chegando por aqui para falar de uma situação que às vezes incomoda, incomoda, incomoda tanta gente, que é a situação do envelhecer e envelhecer bem. Turma, eu costumo dizer que cada fase da vida, ela tem a sua beleza, tem a sua nostalgia, tem a sua beleza em última análise, né? Você pega, por exemplo, a fase entre 10 e 20 anos, quando você está no auge, é ou não é verdade? O seu vigor físico, a sua disposição para trabalhar, né? Você acorda, você corre, você salta igual o bode novo. É ou não é verdade? Tá certo? Pois é, a fase dos 0 aos 10 anos é uma fase muito bonita também. A fase dos 20 aos 30 anos, nossa, que beleza, hein? Dos 20 aos 30 anos. Você imagina que pode tudo, você é uma fortaleza, não é verdade? A fase dos 30 aos 40, onde você começa a amadurecer, está mais maduro, começa a sintetizar os conhecimentos. A fase dos 40 aos 50 anos. Dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, toda fase tem sua beleza. Então viva plenamente cada fase. Lembrando que você tem a idade que você imagina, não é verdade? Você pode chegar com 60 anos imaginando que tem 30, ou tendo a mesma postura de 30. Não é porque você chegou aos 60 anos. 60 anos, que idade bonita, né? Considerado a terceira idade. É uma idade muito bonita. Você é experiente, você chegou ali, tem muitos conhecimentos acumulados. É uma pessoa respeitada, uma pessoa sábia. Você ainda tem muito a contribuir, até a perspectiva de vida, hoje em dia, a expectativa de vida, ela chega aos 78, 85 anos em algumas regiões. Na verdade, nós temos um sistema médico maravilhoso, de excelência. Claro que ainda tem um pouquinho de dificuldade para recepcionar essas pessoas, né? Principalmente as pessoas mais idosas. Porém, é um sistema de saúde que funciona. E as pessoas vivem muito mais, né? Vivem muito mais. Agora é preciso viver mais e viver bem. Porque também não adianta você chegar a 80, 90 anos vivendo mal. Não é verdade? Comer, por exemplo. Meu amigo, minha amiga, você pode comer de tudo, mas desde que com moderação. É ou não é verdade? Com moderação. Por exemplo, pode comer um pouquinho de tudo, sem exagerar em absolutamente nada. Principalmente sal, açúcar. Porque a alimentação é muito importante. Mas desde que ela seja feita com moderação. Porque, do contrário, ela também é prejudicial. Traz um monte de efeitos colaterais, né? Então, nós somos o que nós comemos. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso aí para mantermos uma saúde equilibrada. E chegar numa idade como essa e chegar bem. Chegar com vigor. Chegar inteiro. Praticando sempre a atividade física. Nós precisamos cuidar muito do nosso corpo. O nosso corpo é nosso. Quando a gente sofre qualquer tipo de reação desfavorável, emocional. Descarrega tudo no nosso corpo. Ele funciona como uma espécie de para-raio. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e cuidarmos do nosso corpo. Alguns países de primeiro mundo. França, Alemanha, Inglaterra. O próprio Estados Unidos. Eles mantêm uma política de conceituar o idoso. O idoso que eu falo, as pessoas na terceira idade, as pessoas da melhor idade. Porque idoso mesmo que eu falo é estrada, por exemplo. As pessoas são da melhor idade. Então, esses países de primeiro mundo, eles mantêm uma política voltada para essas pessoas. Dando ocupação, atividade física, leitura, entretenimento, interação, bate-papo. E ali o idoso, a pessoa da melhor idade, acaba ocupando praticamente o seu dia. E ficando restaurado, renovado e se sentindo útil. É muito importante a gente se sentir útil. Muitas empresas já perceberam esse potencial por parte das pessoas da melhor idade. E fazem uma política voltada para dar ocupação a essas pessoas. Que na sua imensa maioria já estão aposentadas. Mas complementam sua renda dentro dessas empresas que já notaram potencial nessas pessoas. Não é verdade? E como precisam ser respeitadas. Algum tempo, por exemplo, para você passar no meio de idoso, você sabe como é que era? Tinha que pedir licença, por favor. Estou passando, posso passar. Enfim, dá uma satisfação. Hoje em dia a gente não vê guardadas as devidas... Fazendo as devidas ser ressalvas, a gente não vê com tanta... Com tanta intensidade, com tanta frequência, esse tipo de atitude. Por quê? Os pais, para criar os filhos, eles estão um pouco mais distantes, turma. A mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Aquela criança fica muito tempo ali sozinha e acaba perdendo a referência. Acaba perdendo um pouco a noção das coisas. E esses conhecimentos acabam ficando um pouquinho mais... Acabam ficando um pouquinho mais segregados. Elas não possuem tanto esses conhecimentos em função de não ter a referência do adulto ali por perto. Para instruir. Não é verdade? Mas essa idade... Todas as idades são lindas, hein, turma? É muito bonito você passar por todas as fases. Mas volto a insistir. Desde que você passe, passe bem. Aproveitando cada fase da sua vida. Entendendo sempre que aprender está sempre na nossa pauta. Todo dia nós nascemos para quê? Para aprender. Então nada de falar... Ah, eu já estou velho para isso, estou velho para aquilo. Não existe isso, turma. A idade está dentro da nossa cabeça. Você pode muito bem chegar aos 50 anos de idade com a cabeça de 20. Eu digo a cabeça de 20 no sentido de se voltar para aprender as coisas. Agora é claro, a maturidade tem que acompanhar você sempre. Independente da idade. Tem gente, por exemplo, que era muito mais responsável quando era mais novo. É perfeitamente possível de acontecer isso aí. Está certo? Então está dado o recado de hoje. Vamos debater um papo com vocês para que a gente possa voltar um pouquinho o nosso pensamento. Fazer uma reflexão e saber o quanto que é importante a nossa idade. E saber que não tem idade para absolutamente nada. Você pode tudo, meu amigo, minha amiga. Está certo? Está dado o recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço gentilmente que compartilhe. Dê um like. Porque isso é muito importante e serve de incentivo. Eu sempre tiro um tempinho para bater um papo aqui com vocês. Isso me rejuvenesce bastante e me completa bastante também. Está certo? Está dado o recado de hoje. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos aqui. Claudio Carrão!